Com o circo, com a vaga castanhola Era morena bonita, era melhor a espanhola Tinha os olhos cor da noite, os lábios cor de cereja Seu rosto, a minha beleza, de uma tarde sertaneja Manda frio, cheia de encanto, a penumbra de um bailado Ele cheio de esperança, rico logo apaixonado Um dia se decidiu, ela tem sido meu mal Vou dizer que a quero muito, vou declarar minha final E partiu ela de noite, e quieto arrediu Foi ao circo de vento, pois vazia muito frio Mas ao chegar lá do lado, chorou por tudo que viu O circo havia partido, e o lar estava vazio Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade Saudade da noite, amiga, seita a rua da cidade A noite o pobre rapaz, quando escuta a castanhola E chora desesperado, seu pranto ninguém consola E chora desesperado, seu pranto ninguém consola Jair 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 Jair...